Quero mandar um abraço para Diego Tio Knight e para Maria Edneide. Então galera, já tenho feijão cozinhado, estou fazendo arroz com cenoura e vou fazer sobrecoxa a cebolada, estou fritando na verde porco, que é saudável. Bom, pessoal, por aqui já está tudo pronto. Que delícia, gente. A sobrecoxa cebolada. O Vila Periódico mostra como eu temperei a sobrecoxa. Ah, galera, tem vídeo no canal também falando sobre como fazer o arroz com cenoura. E suco de acerola para acompanhar. Não poderia faltar aquela saladinha. Bom, pessoal, eu já montei meu prato. Lembrando sempre de agradecer a Deus, né, pelo pão nosso de cada dia. Por Ele estar cuidando da gente nesse momento de pandemia. Deus é maravilhoso, cuida sempre de nossa necessidade. E nunca nos abandona. Tchau. 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 Obrigado.